Ainda falando sobre pedágios, rodovias em Minas Gerais, a Via Nascentes, concessionária que administra a rodovia MG 050, repassou no primeiro semestre de 2024, R$ 5,4 milhões para 22 municípios que compõem o sistema MG 050, BR-265 e BR-491. Esse valor é referente ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, que incide sobre o valor das tarifas de pedágio. Bem, o repasse é calculado proporcionalmente à extensão da rodovia que passa pelo território do município, conforme a legislação vigente. A receita repassada compõe parte significativa dos orçamentos de algumas administrações municipais, especialmente onde há poucos serviços tributados. Desde 2008, a concessionária já destinou R$ 88 milhões aos 22 municípios por onde passa a rodovia. Os recursos são utilizados conforme os critérios de cada prefeitura, podendo ser aplicados na saúde, educação, segurança, esportes, obras, transportes, entre outros setores. Bem, o diretor da concessionária, Brendan Ramos, disse que, abre aspas, a rodovia contribui de diversas formas para o desenvolvimento social e econômico dos municípios. Um exemplo disso é o repasse do ISS-QN, que garante recursos para as prefeituras investirem na manutenção e melhoria da infraestrutura municipal, como estradas vicinais, pontes e vias urbanas em diversas áreas, como a saúde, beneficiando diretamente a população e as empresas locais. Fecha aspas.